É assim que vem Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima, Neymar e vocês Sai do chão, vai lá! Alô, Goiânia! Eu já navei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Sai do chão, vai! Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te beijar E depois namorar E depois namorar Conte o chão Que hoje vai rolar o Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde de balada Desde Gustavo Lima e até de madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde de balada Gata, me liga mais tarde de balada Quero Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde de balada E você Dançar, bolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Você vai Sem você Vou querer te pegar E depois namorar Curtiça que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata me liga mais tarde embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde embalada Neman e Júnior, e você Gata na palma da mão assim, vai, vai, vai Gata me liga mais tarde embalada Você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Bom demais!